Nesse final de semana, no sábado, o secretário Rociales Soares fez um fake news, organizou uma visita numa escola para inglês ver, visitou sem avisar a comunidade escolar, num sábado, num sábado agora, nesse último sábado, inclusive eu tenho aqui uma filmagem, umas fotos que a comunidade me enviou, falou, olha, o secretário chegou lá, combinou só com a diretora, entrou na escola e fez um vídeo para suas redes sociais dando a impressão, ele estava visitando e conversando com os professores, com a comunidade escolar, no entanto, ele só estava com a diretora da escola e com os seus funcionários da Secretaria da Educação, a dirigente de ensino, a supervisora, essas pessoas não são da escola, tem os gestores, mas dá a impressão, ele depois faz um vídeo na rede social, dizendo que ele foi lá conversar com a escola, num sábado, uma escola que fica ao lado da Secretaria Estadual de Educação, uma visita para inglês ver, quem vê pensa que ele está realmente, ele tem que visitar a escola num dia de semana, para conversar com os alunos, com os agentes de organização escolar, com os pais dos alunos, enfim, com toda a comunidade escolar. Agora, essa visita fake news, dando a impressão que ele está dialogando com a comunidade escolar, com os professores, é inadmissível, esse é um nível de secretário de educação, que nós temos um marqueteiro fazendo marketing, um absurdo, os professores da escola estão horrorizados, porque não foram chamados, não foram avisados, o secretário combina só com a gestão da escola, me parece que estava presente também a vice-diretora, e se não me engano, o coordenador pedagógico, ou coordenadora, ou seja, a gestão da escola, a diretoria de ensino, e os asseclas do secretário, os burocratas da educação, da secretaria da educação. É um absurdo isso, então, não dá para levar a sério. Nós continuamos com uma política educacional à deriva no estado de São Paulo. Um secretário que faz marketing dessa maneira, vende uma imagem, apresenta uma avaliação fascista para perseguir, para intimidar e vigiar professores, não pode ser levado a sério, seu presidente. Enquanto isso, as escolas estão sucateadas, degradadas, precarizadas, os professores do estado de São Paulo têm um salário inferior ao piso nacional salarial, o estado mais rico do Brasil, um agente de organização escolar, que tem uma função importante na escola, ganha mil reais, novecentos reais por mês. Então, não vai ter saída para a educação dessa maneira, não é com perseguição, com avaliação fascista e autoritária, em cima dos professores, que o secretário vai resolver a situação, e muito menos com esse marketing, visitando escolas no sábado, sem que haja um único professor na escola, não tem aluno, não tem pai de alunos, isso é um absurdo total, que nós temos que repudiar veementemente. Muito obrigado, senhor presidente.